Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha dos Alas aqui no canal do Zang Então na última parte a gente começou aqui o ataque aos Suebians que eles não estavam esperando né, e é por isso que estava dando tão certo E agora a gente vai continuar aqui a movimentar nossos exércitos daqui de baixo para atacar a Espanha e fechar essa província da Cesárea, enquanto a gente termina de pegar as cidades dos Suebians que já converteram as funções para mim, o que vai me ajudar muito a ganhar dinheiro Tarraco, aguenta firme aí porque eu não posso voltar agora para te ajudar Então aqui eu acho que já vou riscar mesmo atacar Mesmo com o nosso exército estando fraco Eu acho que dá para focar o exército deles, eles tem bastante arqueiro também Vamos salvar aqui E bora lá Só vou tentar não perder minha infantaria romana ali, porque não vou conseguir recrutar de novo tão cedo né E ela é bem útil Mas o resto, para morrer à vontade Eu queria estar fazendo já uma campanha do Trones of Britannia Trones of Britannia, não é Britannia, é Britannia do Warhammer Mas eu ainda não tenho jogo gente, então sinto muito O jogo lança bem caro e eu não ganhei acesso antecipado porque eu sou um canal pequeno Então, mesmo sendo um canal de Total War, ainda vai demorar para eu ganhar acesso a esses jogos recentes Então eu acho que dá para atacar daqui mesmo Vamos abusar aqui da nossa catapulta Arqueiros fiquem aqui Flecha de pesada Flecha de pesada de novo que eu falei no último vídeo Fantaria romana bem aqui atrás, não quero que vocês morram Meus cachorrinhos também, tadinho deles Cavalaria arqueira aqui, minha outra cavalaria vocês podem tentar se esconder Deixa eu ver, se eu quiser subir aqui eu tenho que atacar por aqui Ok Eu não consigo botar vocês aqui Mas eu consigo botar vocês aqui Tá, os que não se esconderam, você e você fica aí O resto já está com o olhinho, então está escondido Nosso general pode ficar aqui atrás Nosso começar catapulta começa derrubando aquela torre deles Nossos arqueiros começam acertando o general deles Vai que nosso catapulta acerta o general deles sem querer Isso, vai pro fogo gente, isso Fica bem aí mesmo, que é aí que eu estou acertando com a catapulta Se eu errar à toa, eu primeiro acerto vocês Vamos ver se eu estou bom de artilharia hoje É aqui, é aqui, eu tenho certeza Ó, ó, ó que vai ser bonito Não vai nada, nossa Eu sou horrível nisso Bom, é que tem bastante matinha para ficar pegando fogo Aí você sai correndo Opa, pegou fogo na árvore Aí, olha isso aí, eu adoro isso aí Fica aí mesmo aí, gente, continua A torre deles está pegando fogo, então daqui a pouco ela vai ser destruída A gente pode focar no general deles Enquanto a gente derruba o general deles, vamos acelerar o tempo aqui A torre destruída, não tem mais ninguém atirando na gente agora O general deles está tomando muito tiro Já foi praticamente metade da unidade, mas ainda ele ainda não morreu Ele sempre está aqui na frente, o general Opa, virou de costas, tomou muito dano, hein Correram Não quero que vocês correm, quero que vocês morram Tá, realmente vocês não vão atrás da unidade, né gente, por favor Atirem naquela muvuca ali, catapulta Recupera aí sua munição De preferência, atirem nos lanceiros deles Porque o resto é minha cavalaria de copela É, pode botar fogo em tudo, eu reparo depois Vamos lá, gente, quero fogo, fogo em tudo Mas já fui metade das unidades do exército dele, só nessa brincadeira Ih, vocês estavam atirando nos meus arqueiros, eu não vi Beleza, os arqueiros estão vindo pra cima da gente, vamos mandar a nossa fataria ir pra cima Na verdade essa cavalaria aqui, esqueci que minha cavaleira arqueira estava aqui Aí eu não preciso nem tirar outra que está escondida Daqui a pouco nossa munição volta Vamos tirar outra cavalaria de esconderijo ali, vai trazer ela pra cá Pra causar o caos Eles estão atirando na minha cavalaria, ignorando completamente a infantilha deles, então vamos voltar A gente já machucou eles A cavalaria vem pra cá e depois sim, vocês vêm aqui e atacam essa galera Nossa munição voltou, então a gente pode continuar atirando naquela muvuca ali Então uma de vocês vem por baixo aqui e pega essa galera aqui, na verdade vem duas Vou precisar acercar aqueles lanceiros A nossa fantaria aqui pode começar a vir pra frente Vai lá, persegue ali Vai lá, persegue ali, não sei, vem pra cá Vamos subir aqui no muro Quase mortos aqui esses arqueiros E esses aqui, prestes a ficar Eles já morreram aí, então vem pra cá Vamos pegar outro grupo Sem perder tempo, qualquer unidade isolada que eles deixarem é alvo da nossa cavalaria Vamos pegar aqui essa cavalaria arqueira deles Deu mole, tomou A minha infantária deles começou a subir aqui Quase mortos Morreu aqui, vamos perseguir outros grupos aqui de arqueiro Que a fantaria deles desistiu e subiu ali pra tentar defender a cidade Agora a fantaria deles tá chegando muito perto, volta Vem aqui, captura essa torre, aproveita que vocês não estão fazendo nada Se a cavalaria deles descer, a gente pega eles de novo, sem problema Pelo visto ela tá realmente com vontade de vir atrás da gente Essa cavalaria aqui tá muito machucada, sai do combate Não quero que você suma Saiu do combate automático já Como estamos aí contra os arqueiros Muito bem, né Um verdadeiro massacre E ainda nem precisamos usar a nossa fantaria, eles já perderam metade do exército deles Eu sei que assim o ser fica mais demorado, gente Mas a gente tem que usar as estratégias da nossa facção, né Que é usar a cavalaria direito E assim a gente tá cansando a infantaria deles Sem usar a nossa Porque a gente nem precisa, na real Então, vamos ver se eu já elimino essa cavalaria aqui Antes da infanteria deles chegar perto Minha catapulta aqui para a munição de novo Vocês vêm aqui e capturam essa torre para parar de tirar na gente Infantaria, pode começar a entrar na cidade aqui Vocês também aqui, já tenta recuperar a munição Eu sei que vocês não vão poder andar, mas Piqueman também, cachorrada, espera aqui Beleza, pegamos aí a cavalaria deles Vai de perto agora E espera aqui escondido Acelerar aqui rapidamente Quando a nossa fantaria se posiciona lá em cima Piqueman também Os cachorros podem ficar aqui embaixo mesmo Beleza, capturamos a torre aqui Pode subir aqui, gente Vem pra cá Opa, apareceu aqui um grupo de lanceiros Puta puta, eu quero mais munição sua Vocês já recuperaram a munição Então pode subir aqui de novo Rapaz, corre aí, veja Sua moral está no 7 Mais fantaria subindo Todo mundo pra cá As cavalarias Que não vai dar pra gente subir por aqui Ok, vocês podem atacar aqui Vocês 3 aqui A gente precisa frontear aí com nossas lanças Agora sim Agora sim, vocês vêm pra cá Lança na lateral Eles já estão sem líder Então A moral deles não está tão alta Pra eles ficarem brigando por muito tempo Vamos todo mundo ali Tracopilar aquela galera ali E depois tracopilar as outras unidades por trás Nossa general pode se juntar aqui Cachorro sumo aqui Cachorro sumo aqui Um deles já estão correndo Vem aqui pegar o outro grupo Franquei esse aqui Vamos ver quantas cavalarias você consegue resistir com essa unidade aí Vamos ver se a gente atira nesse grupo ali em cima Vamos encorar essa galera aqui Pode continuar subindo Opa, aí foi seu erro em jogo Você separou sua unidade jogando a aula meio do campo de batalha E agora investida de todos os lados É isso aí É isso aí, jogar com cavalaria é assim Você espera o primeiro erro do seu inimigo Aí você manda toda a cavalaria junta na mesma unidade Com certeza ela vai correr Ah lá, já está pensando em correr Agora você fala que a batalha está virando a nosso favor Olha como é que está a barra lá em cima já Vitória decisiva Demorou, mas deu certo Toma no saco Toma na cabeça Pax Augusta é nossa Vamos ocupar Vamos reparar Vamos reparar aqui Vamos reparar os negócios aqui de ferro também Agora a gente ganhou o comércio do ferro, né Então agora vamos colocar pra você o que? Mais autoridade? Autoridade da moral, né Seria interessante ter mais moral no exército Aqui vamos colocar um ponto aqui Esse aqui é bom, hein Reduz a moral do inimigo E menos um na região local Então peraí, vamos botar um ponto aqui Sucesso Botei mais level aqui Ah não, eu só não dei o check, eu acho Pronto Tá vendo, os exércitos continuam bem machucados Mas em outras cidades não tem nem guarnição pra enfrentar Então nem vão precisar estar 100% cheio Qual que é a religião predominante aqui? É o cristianismo latino Não por muito tempo Vamos Vamos preparar aqui, deixa eu ver Aqui eu vou perder a cidade mesmo Tô nem aí Talvez eu até consiga salvar ainda o Tarraco ali Tá, essa é a província do ferro É interessante eu ter um governador Mas eu não tenho dinheiro pra colocar um ainda Então Me surpreende que eles não pediam paz ainda Depois de duas derrotas massacrentes Que bom que eu não tô em guerra com os Jutes E que bom que eles não decidiram ajudar Os Fabians Senão eles já teriam tacado o Tarraco agora E estariam do meu lado aqui Eu nem ia saber E aí Tchau Spanner fugindo, está certíssimo em fazer isso porque o perigo está chegando para você também. Ok, ele deu falha crítica tentando fazer uma ação contra o nosso espião, ganhamos um atributo saudável aqui que aumenta a defesa e a chance de falha do nosso inimigo. Então agora acho que eu vou para o Lisbo aqui mesmo, vamos pegar aqui a capital do Suivians, tchau, tomara que eu não perca nenhuma humanidade na resolução automática e quando eu luto eu não perdi nenhuma! Beleza, vamos ocupar, aqui tem doença, vamos desconstruir isso aqui, a fertilidade é bem interessante aqui, só que ainda assim parece que dá pouco, acho que o forte dessa facção não é a plantação, então normal. Essa aqui não está convertida ainda infelizmente, isso aqui eu não quero que seja um militar, vou construir um poço em paz Augusta e você sobe aqui para ver em Bacara se eles estão montando algum exército. Não, então só vai faltar pegar Emerita Augusta e vamos ver se a gente alcança aqui agora, não né, mas eu posso vir marchando até aqui e atacar a Espanha com esse exército aqui. Vamos aí, deixa o outro exército chegar mais perto, já chegou o suficiente, já. Então é só atacar, nem preciso lutar. Ocupar. Agora temos outra região controlada aqui. Você põe um ponto aqui e aqui, que reduz a manutenção da sua frota, 4%. Esse barulho foi meu Discord caindo, sei lá porquê, mas caiu, né? Ahn... Militar e Warf, dá umas unidades bem interessantes para recrutar, nem faz diferença, só no level máximo, né? É porque eu também nem tenho a tecnologia, então é por isso que eu nem funciono, pode desconstruir. Esse aqui também, esse aqui só... Desce um nível aí, porque não vai mudar nada se está no nível 2 ou não, para mim. Já que não está convertido. E agora só vai faltar pegar essa cidade aqui. Você pode pôr mais um ponto aqui, põe um ponto aqui, que me aumenta a ordem pública também. E eu vou colocar você na paz Augusta aqui, porque... É melhor você ficar aqui por enquanto, que a ordem pública lá vai ficar bem estável. Aqui já está bem tranquilo. Juts, a gente é aliado defensivo, né? Que bom. Então você não vai querer entrar em guerra comigo para defender seu outro aliado defensivo. Que bom que tinha essa oportunidade de atacar a Espanha para não entrar em guerra com eles, né? Senão eu não ia conseguir. Então vamos descons... Na verdade eu convertei nessa aqui. Quanto que custa... É porque olha a diferença, aqui a gente ganha 44 com a fertilidade máxima. E aqui a gente está ganhando 38. E normalmente o que dá mais... Alimento é esse aqui. Então vamos consertar primeiro e converter logo em seguida para uma... Uma fonte de alimento melhor. Tingues, vamos construir aqui um poço para você. Não vou colocar mais um governador por enquanto. É isso aí, mas vamos pedir paz? Ou não? Vamos lá, vocês acreditam realmente ainda que vocês vão conseguir bater em mim? Se você acredita nisso, pô, eu dou parabéns. Para nós existentiali, hein? Tchau. É isso aí, irmão. É isso aí. Amém. Ah, infelizmente vou perder minha cidade aqui né, mas eu sabia que ia perder. Surgiram outras prioridades no caminho pra eu pensar nessa cidade aí. Tá, o que eles fizeram? Eu não sei o que eles fizeram, mas ok. Pra você agora, vamos vir aqui pra Emerita Augusta, que também nem tem exército pra gente brigar. Só o governador deles, que está morto agora. Peraí, ia ser um massacre que não ia sobrar ninguém né. Emerita Augusta já está convertido, muito bom. Esse aqui eu já tenho um, então provavelmente eu vou converter depois pra uma forja. Esse aqui pra desconstruir que eu preciso de alimento. Agora sim, vou converter esse aqui pra pastos. Esse aqui eu desconstrui. Esse aqui eu posso melhorar pra esse, que aumenta a capacidade de recrutamento em mais um e reduz 5% o custo de recrutamento. Ou esse aqui, que aumenta a produção de minério pra 40 e em 5% a renda de coisas industriais. O que é bom, já que eu construí uma forja aqui e a forja também me dá renda industrial. Mas eu não vou melhorar agora. Então, os arautos de Uda Nasa aqui vêm pra cá. Nossa frota, por enquanto, vai lá só ficar perto da cidade. Vamos construir agora isso aqui. Você vêm pra cá, a mata. Beleza, agora pode espalhar aí a palavra do nosso senhor verdadeiro. Cego obriga, seu saneamento já está ótimo, não vou precisar melhorar você. Hummm, o Lispo. O que eu construo pra você, o Lispo? Aqui é renda de comércio, não é indústria. Trade Jets é interessante, vou aumentar minha renda mais ainda, né? Vou gastar 3 mil da minha renda nisso, mas vai valer a pena. E daqui a pouco eu vou construir os poços também e já vai ficar tudo certo. Quando eu terminar de descontruir essa igreja, vou botar um poço no lugar. Seguei um nível, vamos colocar aqui, que aumenta só a chance de espalhar a nossa religião. Põe um ponto aqui também dessa provocação, caso a gente coloque numa província inimiga. Sacerdotes é uma das coisas mais úteis do jogo. Você tem que pegar um lugar que não é da sua religião. Vou até recrutar mais um aqui. Deixa eu ver, autoridade... Zio... Vamos pegar... Vamos pegar essa que tem autoridade. E colocar ela aqui também na província nova que a gente tem. Tá, general. Agora eu vou ver aqui um decente pra gente colocar naquela província. Isso aqui é interessante. Aqui é a Lusitânia, né? Lusitânia, então... Ganha aí seu governador. Como decreto, vamos colocar... Redução no custo das construções. E vamos passar o tour. Eu diria que a campanha agora está escalando de uma forma grandiosa. Porque estamos derrotando todo mundo que a gente está brigando. Só a questão das nossas cidades agora terem uma economia decente. E a gente já pode sair atacando o resto das cidades aí. Tchau, Jutes. Tchau. Vou embora. Nota que a falha é minha guerra. Acho que eles vieram só verificar, tá ligado? Aí eu falo, caramba, mano. Meu aliado parou de me enviar ferro. Os Swabies, no caso. Aí chegaram aqui... Ué, por que que será que parou de me enviar ferro? Aí chega lá e tá eu chutando a cabeça de Swabies com meu cavalo. Aí ele fala, ok, então eu vou voltar. Abraço, hein? A gente fica... Entra aqui em contato depois. Que bom que a África não decidiu me atacar enquanto eu estou fazendo essas proezas. Por aqui. A gente, qualquer exército romano que vocês derrotasse tem meu apoio. Se vocês derrotarem, senão... Tentou tirar o alcance aqui do meu exército e conseguiu, né, infelizmente. Então eu não vou alcançar a cidade deles nesse turno, só no próximo. Tá tendo até uma rebelião aqui já. Vamos saquear aqui. A gente não vai ganhar muita coisa, mas enquanto a gente espera do nosso exército a gente pode ficar saqueando. Eu vou gastar um ponto aqui pra essa Bay Leafs pra eu poder melhorar a minha cidade pro nível 3. A ordem pública já tá até meio estável aqui. Mas vamos nos preparar pra ele atacar Bracara. Eu sei que provavelmente vai ter uma rebelião aqui antes de eu voltar. Mas se eu não destruir pra cá eles vão montar um exército e querer me atacar. Então é melhor a gente já cuidar deles agora. Então aqui ó, já vou até construir uma igreja pra espalhar nossa religião e ordem pública. Aqui eu não vou ter dinheiro pro poço ainda, mas logo mais. Você vem pra cá também, a gente precisa de você lá ajudando. A religião ariana aqui já tá crescendo bastante na região. Aqui também já tem 40%. Ok, tem alguém que quer negociar comigo aí agora que viu que eu sou... Ah, eu sou confiável. Mesmo destruindo meu antigo aliado. Eu sou confiável. Macedônia tá de acordo comigo, mas me odeia. Não tem ninguém que quer fazer acordo comercial comigo. Tem alguém que pode emprestar dinheiro na real? Jutz, que tal? Eu destruí o seu aliado. 1.300. Não. E 500. Tá, ele também não. Vandalos, me dá um dinheirinho aí, vai. Também não. Ah, então vai se ferrar. Nosso governador ganhou um nível. Vamos colocar aqui pra liberar a autoridade e melhorar a ordem pública depois. Será que pro meu canal crescer... Crescer bastante eu tenho que começar a falar mal de outros youtubers pra aparecer no Twitter da News, gente? Preciso chegar em 1.000 inscritos. Como fazer? Eu aceito dicas. Eu vou falar pra vocês que eu acho bem tosco esse negócio de youtuber falando mal um do outro. É uma perda de tempo, na real. Ah, de novo conseguiram reduzir o movimento do meu exército? Você tá brincando comigo. Você tá muito brincando comigo. Tá, pelo menos você não foi nesse exército, foi no outro então. É, foi no outro. É, foi no outro. É, foi no outro. Ah, é, é, então agora é só porque eu já ia atacar eles nesse turno e voltar no próximo. Põe um ponto aqui e aqui. Você pode chegar aqui. Vamos ver se eu consigo salvar a galera aqui antes ainda. Tá, aqui a gente já alcança a cidade agora, vamos atacar. Faz o cerco. Ataca por mar. Vamos atacar aqui. E tem. Muito bom. Vamos ocupar. E acredito que agora a Espanha foi destruída. Tamosica. É, não tá com a minha cultura, infelizmente. Vamos desconstruir esse aqui. Esse aqui também não é da minha cultura. Esse aqui também não. Abaixo nível da cidade. Poço. Poderia melhorar, mas não farei isso agora porque não precisa. Ah, acho que eu tenho mais uma região controlada aqui, né? Na verdade está compartilhada, essa aqui controlada. Eu posso recuperar meu... Minha frota melhor nessa parte aqui. Não vê a diferença na espacinha amarela aqui, ó. Já cresceu um pouquinho mais. Tá, a Baylifts já foi pesquisada. Vamos pesquisar essa aqui agora, que é do recrutamento de unidades melee. E já que não deixaram eu andar, eu vou ficar fortificado aqui. Por favor, que a rebelião seja no lugar que tenha muro, pelo menos. Mas acho que no próximo turno aí, quando começar a espalhar a nossa religião, vai estabilizar bem rapidinho. Tá aqui, vou precisar construir o poço porque senão o saneamento vai ficar negativo. A Espanha foi destruída e a rebelião apareceu ali, a rebelião da Espanha e Emerita Augusta. Mas agora eu vou voltar com o meu segundo exército para ajudar a cuidar aí da província. Ah, Suébios, me esquece com esse seu espião. Eu consigo dar outro sucesso crítico, velho. Muita sorte. Mas pelo que eu vi, o jogo lá do Tegonos da Britânia tá bem bonito. Assim, é bem parecido com o Dr. Atila realmente, mas tem as mecânicas diferentes lá e o jogo tá bem bonito. Eu pretendo comprar ele assim que possível. Mas eu tô mais empolgado por a Remer 3, né? Ok, ok, ok. Acabou o cargo da galera aí. Peraí, o que é aquele negócio ali? Desaffection. Ciaus perdeu um de lealdade. Nem todas as manobras políticas são sucedidas. Mas esse homem particular ficou bravo que você falhou em ajudar ele. Quem é esse cara? Ciaus. Um governador. Ai, dormi, rapaz. Você veio pra cá. Você... Warlord. Você aqui. Você aqui. Você aqui. Você aqui. Você aqui. 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 Eu realmente... Eu nunca entendi muito bem essa mecânica aqui da... Descompany. Eu sei que você ganha esses bônus aqui. Mas, sei lá. Eu... Eu não vejo diferença nenhuma pra mim. Eu não sei. Ahn... Tá ok. Agora você pode voltar aqui em marcha. Vem pra cá. Você... Acho que agora tá liberado pra atacar, né? Ô, glória. Vamo lá. Ele montou um micro-exército aqui. Vamo construir uma torre. Vamo atacar de noite, no estilo Cavalo de Troia. Você vem pra cá. Tentar fazer um misdirect nesse exército aqui. Emerito Augusto. Eu tenho até uma guarnição decente. Pra gente tentar defender. Posso até tentar botar um general aqui. Só pra... Segurar melhor. Infelizmente não dá pra escolher se... O general vai ser uma cavalaria ou uma infantaria, né? Se der, vai ser bem legal. Vai mais da... Da sua facção mesmo. Ahn... Mentor... Sei lá que eu escolho. Ah, esse aqui mesmo. Fica aí dentro da cidade. Você vai ajudar a defender aí se preciso. Ah, agora nosso dinheiro subiu bastante, hein? Já posso até reconstruir a cidade de Malaca aqui. Ou Córdoba. Seria interessante também. E nessa província aqui. O que eu posso fazer? Bom, a religião tá se espalhando. O que mais? Esse aqui pode se construir. Esse aqui também. Já tem um negócio militar aqui em Tinguis. Então não preciso de outro. Pode se construir esse. Ahn... Você vê que Tinguis vai ter que ser um... Um de comércio. Já que tem essa... A madeira aqui, né? Então eu vou trocar isso aqui para um de comércio. Vamos melhorar o por... O... Poço. Aqui em Cesárea... Acho que pode ser um militar. Afinal, tá numa região bem aberta aqui. É perigoso. Eu acho que é isso. O Tarraco ali tá resistindo bravamente com a... Religião deles. Com a ordem pública, né? Pior que eu já participei de, acho que... Dois sorteios da... Do jogo do Thrones of Britannia. E eu não ganhei. Se eu tivesse ganhado eu estaria trazendo o vídeo deles já. Mas... Acontece. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, gente. É... Considerando que as minhas campanhas próximas do Warhammer são Guerreiros do Caos e Norska, É... Quem vocês gostariam de ver numa campanha co-op? Que não seja essas duas facções. Ou que seja uma das duas. Que isso? Já apareceu uma rebelião aqui? Ah... Eu esqueci dessa rebelião, velho. Eu não acredito. Nossa... Eu realmente esqueci dessa rebelião. Nossa... Vou ter que voltar só para bater nesse exército agora. Caramba... Que vacilo não acreditar, velho. Ai... Que droga. Tá... Vamos fazer isso aqui... A galera está com pouca influência aí. Vamos deixar eles crescer um pouquinho. Caramba... Que droga, velho. Eu esqueci desses caras, velho. Você tenta recrutar alguma coisa aí, porque senão você vai ser destroçado por esses caras aqui. Pega duas fantarias aí, uma dessa, uma catapulta... Não. Só esse aí tá bom. Então vamos atacar com a baracara aqui agora. Só com uma torre mesmo. Acho que é o suficiente. Poderia até esperar mais, porque eles estão sofrendo atrição aí por não conseguir manter os exércitos. Mas já vou atacar. Vamos atacar de noite para ficar estiloso. Ok... De noite. Do jeito que a gente gosta. Hum... Acho que eu vou atacar dessa parte aqui mesmo. Não tem nenhum problema para mim. Vamos vir aqui. As fantarias que não estão na torre esperem aqui atrás. Cadê você tá na torre? Não sei porque eu cliquei em você. Cavalaria, bem aqui atrás. Vocês aqui. General aqui. Cachorrada aqui. Arqueiros aqui. Nossa catapulta aqui. Espero que o YouTube não considere catapulta um palavrão. Afinal é o nome. Desculpa YouTube se você considera um palavrão. Ahn... Tem uma unidade aqui atrás. Sai. Ok. Então agora vocês podem... Se acomodar ali nos muros dele. Você aqui. Você aqui. E vamos lá. Esperar as torres chegarem. As torres chegando a gente consegue... Tranquilamente entrar lá e bater em todo mundo. O catapulta se aproxima aí para tentar acertar eles. Eles estão até sem torre aqui na frente. É isso mesmo? Tá destruída. Nossa então vai ser facinho. Porque eles não vão conseguir quebrar minha torre. Não tem com o que quebrar. Eu adoro esse portão assim. Tem tipo esse... Essa valeta aqui. Preciso brigar depois que você cair no portão. É muito bacana. E faz total sentido você imaginar. Porque tipo... Os caras quebraram o portão. Aí você tem uma segunda linha de defesa. Que você vai enfrentar isso no lugar fechado. É muito legal. Só com umas... Eita! A gente botou fogo no portão. Ok. Foi tão efetivo quanto eu imaginei né. Quer dizer, eu não imaginei nada né. Mas... Foi efetivo. Eu mandei ele acertar as unidades e botou fogo no portão. Essas torres estão chegando. Empurra aí galera. Com a força da mente. Vamos lá. Com a força da mente. Empurrando. Então vocês... Espera aqui. Você usa flecha pesada e atira... Aquela galera ali dentro. Vocês caem aqui para subir na torre. E vocês... Aqui na frente. Como será que está o artilheiro Leandro hoje? Vamos verificar. Aqui... Espera aí. Aqui, aqui, aqui. 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 E agora? E agora hein? Depois de muitos vídeos tentando. Será? E... Acertei. Acertei. Contou. Caraca, nem acredito. É isso velho. Que orgulho. Vamos lá galera. A gente desembarcou ali. Pode entrar atacando tudo. O cerco à noite deve ser a coisa mais horrível do mundo. Estão entrando para invadir essa cidade e nem dormir você conseguiu. Não conseguiu clicar na minha unidade. Sei lá porquê. Aí. Quanta puta para de atirar um pouco. Que está atirando mais na gente que neles. Eu acho. Vocês aqui vêm para cá. Ficam ali pertinho. O general pode ficar aqui perto para dar uma moral ali para a galera. Aproximar mais a catapulta aqui. Sem aquela parada de... Recarregar a munição. Para acertar aquela galera que está ali atrás. Vamos ajudar de entrar aqui. Vamo 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 vamo... Vamos entrar para cá. Vocês também se aproximam aqui. Arqueiros se aproximam aqui. E Steeling aqui. Vamos flanquear à direita aí, se vocês tem lança, vamos usar as lanças, né, gente? Bom, agora se vocês tem no alcance, é só jogar as lanças que eles vão correr. Vamos lá, pegou lança. Pega lança, ae! Até acabar a munição, vai ficar jogando aí. Mais um. Ih, estão atacando o meu general como? Cadê aí, então? Ainda assim, eles conseguem ganhar ali, mas a gente consegue vencer aqui ainda. Galera de Stilingue sobe aqui, usando a torre de preferência, se vocês puderem. O general deles tá aqui na frente. Vou mandar umas pedras nele lá. Acho que tá mais fácil acertar ele do que a nossa fantaria, então. Tá, meus galera de Stilingue, tá aqui que zonjando completamente a torre aqui. Não esquece, volta. Ae, bonito. Gostei da delegada, hein. A gente tá tomando muito tiro ali dos arqueiros dele. Vou até mandar atirar na... Porque esse cara de Stilingue, porque tá embaçado. Só que entra com a minha cavalaria, a gente precisa quebrar esse portão aí, tirar essas unidades de perto, e a gente entra com a cavalaria e resolve a treta. Vamo lá, abriu chance e entrou. Os seis aqui em volta, só essa fantaria que tá fraca. Flanqueei aqui o general dele, gente. Essa é a última batalha contra o Swaggen, se a gente ganhar, acabou. Atirando aqueles cavalos que tão ali atrás. A gente, por favor, usa a escada, porque eu preciso de vocês lá em cima. Foram dois lá testar a torre, será? Olha ali, a dificuldade, finalmente. No meio da buvuca, lá vai o artilheiro Leandro, de novo. Tei! Nossa, foi muito longe, nem calculei essa, desculpa. Agora vai, olha aqui, aqui, hein. Ih, não foi não. Muito, muito perto. Todos vocês usem aí o buff. Meus cachorros podem se aproximar da batalha aqui também. Que bom, senão a batalha não acaba. Agora minha galera de T-Link pode subir aqui. Vocês podem ir pra cima ali, não precisa esperar abrir chance não, gente. Pedra neles. Pedra, 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 pedra. Pedra neles. Ih, rapaz. Tá bom, né? Tá na hora da gente apelar, então. Olha o terremoto agora. Vamos, gente. Isso aqui tá parecendo a série na área de pico aqui em São Paulo. Ainda nem vou passar, velho. A gente matou aqui a galera que precisava matar. Todo mundo correndo aqui. Também, né, depois de ver o terremoto que tá chegando ali, como não correr? Vamos lá, cavalaria. Olha que desgraça nesse portão. Olha o tanto de corpo. Esse cara dele aqui na minha, não. Vai lá pegar. O general deles aqui que... Tá bem machucado. Três de vocês subam por aqui. Tem barricada aqui? Cadê? Aqui. Vamos ver o que tinha. Vocês aqui podem continuar perseguindo a cavalaria dele aí. Uma hora vocês alcançam. Enquanto a gente persegue aquela galera, eu vou acelerar o tempo pra quebrar essa barricada aqui. Que o vídeo já tá ficando grande. A barricada é bem resistente, então vocês precisam de bastante comunidade pra... Fazer ela quebrar. De preferência infantaria, na real. Correram, e aí, o general deles vai continuar lutando? Mesmo sozinho? Isso aqui é coragem, velho. Quantos porcento aí tem pra quebrar? Bastante ainda. Bom, nosso catapulta pode entrar aqui no portão. Vamos ficar atirando o general deles que tá lá em cima. Os arquivos podem ficar aqui, os arquivos montados aqui. O general pode entrar aí só pra fazer pose, pisando nos corpos do campo de batalha. Quantos porcento aí, galera? 80, tá quase. Fica aqui, porque aí vocês já reconquistam a torre ali, enquanto a gente atira neles. Vocês vêm mais pra cá, vocês estão sem alcance. E aí, quebraram? Quebramos, vem pra cá. Acelerado, gente. Agora... Vocês aqui também, todo mundo aqui pra cima do general deles. E boa sorte, meu cara. Close victory. Catapulta fez pouco. Catapulta não. A cavalaria fez pouco, mas foi bonito. A catapulta fez muito, porque ela queimou o portão. Queimou muito a unidade deles. E tchau, Swabins. Foi bom enquanto o nosso acordo comercial durou. Mas agora eu quero o ouro de vocês. Perdi só uma infantaria ali, mas tá ok. Vamos ocupar. Embracar agora finalmente é nós. Esse aqui eu vou desconstruir, esse aqui também, esse aqui também. Esse aqui só repara, que bom que já tá convertido. Nessa noite terão um campeonato, no grande salão, onde os nobres irão competir nesse campeonato. Se você quer participar, um dos seus generais ofereceu pra te representar. Então eu vou deixar o nosso campeão aí nos representar. Porque vai que o nosso general morre nesse campeonato, não é mesmo? Então gente, o vídeo já tá meio grande. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Já derrotamos aí nossos potenciais inimigos, que a gente poderia ter nessa região. Agora só tem ruínas pra gente sair colonizando pra lá e pra cá. E assim nossa economia já vai ficar absurdamente alta. O meu Discord caiu de novo, sei lá por quê. E voltou, sei lá. Enquanto o meu Discord fica caindo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like aí embaixo. Compartilha o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Vejo vocês na próxima parte da Capoeira dos Alans. E tchau!